Olá! Que tal conhecer com a gente todo o estilo do aparador retrô e como incluí-lo na decoração da sua casa? Elaboramos esse vídeo cheio de dicas e imagens inspiradoras para você. Acompanhe! Um aparador retrô pode complementar a decoração de uma sala ou hall de entrada com esse estilo. Hoje em dia encontramos muitas peças com características vintages, vendidas em lojas tradicionais de móveis ou então para encomendar sob medida. Geralmente os aparadores, assim como outros móveis com design retrô, apresentam os pés palitos. Não são todos, mas definitivamente a maioria possui esses tipos de pés. Podemos achar modelos em madeira crua ou então coloridos. Os de MDF também são bastante famosos. De qualquer material, cor ou tamanho que seja, pode ter certeza que um aparador vai ajudar muito na organização do seu lar, assim como dar um charme a mais àquele cantinho vazio. Nos projetos atuais, é difícil vermos salas ou hall de entradas sem aparadores. Eles têm uma utilidade única nesses espaços. Além de ajudarem na decoração, podem servir de base para o cantinho do café, para o bar, para pôr um abajur ou aparelho de som, ou até mesmo arranjos de flores. Os aparadores retrô normalmente têm um design bem geométrico, com cortes retos na maioria das vezes. Alguns modelos apresentam curvas, se assemelhando a peças antigas, provençais. Mas quando se trata de uma decoração puramente retrô, foca-se muito nas linhas retilíneas. Podem ter portas, gavetas, ou até nichos. todos podendo ser aproveitados para guardar itens ou expor peças decorativas, se for o caso. E então, já sabe qual aparador retrô escolher para a sua casa? Diga para a gente o modelo que gostou mais. Se inscreva no canal, se você ainda não estiver inscrito, deixe o seu like. Tchau, tchau! E aí E aí E aí